Esse vídeo ele não seria possível se não fosse um cara chamado SirBadFile, que após assistir alguns vídeos meus ele entrou em contato, ele é um colecionador de itens raros, assim ele me passou a informação mais precisa possível pro tema do vídeo de hoje. Então tudo que vocês vão ver aqui só foi possível por causa dele. Então logo no início eu quero agradecer e em breve vocês vão saber quem é ele, que ele vai participar de outros vídeos aqui do canal. Então eu acho que a melhor forma de retribuição, vocês estão ligados né, você já vai consertar o motor da van em cima desse like aí pra dar aquela fortalecida e pra dar uma moralzinha pra mim também, se inscreve aí né cara, não custa nada e vai ajudar muito. Beleza, então é isso aí, bora pro vídeo. Hoje a gente vai falar do Blessed Shield, o Shield que sem dúvida mais chama atenção por ser o mais raro e também o mais caro. Logo que eu comecei a jogar Tibia, a pessoa que me mostrou o jogo que foi meu primo, ele sempre me falava algumas curiosidades do Tibia pra eu gostar do jogo. E uma das coisas que ele me falou foi do Blessed Shield que na época era o escudo que mais tinha defesa no jogo. E é natural que surgisse em milhões de lendas em volta do Shield. Só que o engraçado é que na verdade, esse Shield começou com uma história e por muito tempo ele ficou apagado. Ninguém sabia com quem tava, se tinha sido vendido, roubado, sei lá. E pra entender tudo isso, vamos começar do início. Alice Hart foi o primeiro player a receber o Blessed Shield por ter feito uma contribuição no jogo na parte gráfica. Sendo assim, o Guido, que é um dos membros mais importantes da Cipsoft nessa época, deu de presente pra ele um Blessed Shield por ter contribuído com uma parte do jogo. Alice Hart mais tarde decide vender o Blessed Shield na promessa de que o comprador nunca mais vendesse o Shield pra ninguém. Isso é claro pela raridade que o Shield tinha, né? O jogador que comprou foi o Muslew e ele pagou 130k. Nessa época, 130k era muito dinheiro. A quantidade de dinheiro que quase nenhum player tinha, que era praticamente impossível de juntar nas condições atuais daquela época. Tudo isso aconteceu no servidor de Antica, o primeiro servidor que o Tibia teve. A versão exata de quando o Blessed Shield foi introduzido no jogo é incerta, mas provavelmente em 1998 ou um pouquinho antes disso, que é a data de criação do jogo. Em 2001, pra infelicidade de Alice Hart, o Blessed Shield é vendido. Muslew decide vender o Shield pra um player chamado Lightbringer. E Alice Hart, quando ficou sabendo o que tinha acontecido, decidiu mandar um recadinho pro Muslew. Ele fez uma thread dizendo que tava muito triste pelo que o Muslew tinha feito. E explicando esse acordo que ele tinha feito com o Muslew, e que tinha até mesmo players que ofereceram mais dinheiro pra ele, mas ele recusou só por causa da promessa. E que daria de tudo pra ter o Shield de volta, nem que ele ficasse devendo alguma coisa. Nessa screenshot dá pra ver o Lightbringer com o Shield, comprando do Muslew, e eu nem imagino a reação do Alice Hart quando ele vê essa print. O cara tinha prometido pra ele que nunca ia vender o Shield, e não deu dois anos e o cara já vendeu o que era o melhor Shield do jogo. Lembrando que nessa época, o Shield ele tinha 50 de defesa, mas mais tarde isso foi ajustado, e ele passou a ter 40 de defesa. Interessante é que até hoje, 20 anos depois, não tem um Shield no Tibia que já teve 50 de defesa. Mais de 10 anos se passaram, e o Blessed Shield foi perdido de vista. Acontece que esse mundo de itens raros no Tibia, ele é sempre um pouco obscuro, e uma que outra coisa que vem à tona. Mais de 10 anos de boatos e especulações, onde só as pessoas que realmente tiveram contato com o Shield, sabem o que aconteceu. Em 2012 ele reaparece, com um player chamado Griffey, onde aí circulam boatos dele ter hackeado alguém, e roubado o Shield. E aparece essa frente dele, com o Shield numa casinha Bedendro, e do lado, um Balgon. Bom, Griffey vendo todas as acusações que ele recebia, de que o leilão era um golpe, de que ele tinha roubado o Shield, decide se defender, e diz o seguinte. O escudo não foi roubado como os rumbores dizem. Aqueles 3 itens raros foram comprados de Rafos. Eu o paguei em celesta pelo método de World Trade. Após sua conta ser banida até o ponto de ser deletada, ele começou a espalhar boatos contra mim. O Blessed Shield não tem nenhum valor alto para mim, e eu preferiria ver um pedaço da história Tibiana nas mãos de um verdadeiro colecionador, que saberá dar o real valor a ele. E mais 5 anos se passaram, agora estamos em 2017, onde o Shield aparece em tais, na house de um player chamado Ship. Ship nos últimos anos se tornou conhecido pela grande coleção de hares que tinha em sua house, onde tinha não somente um Blessed Shield, como uma Crown, uma Warlord's Word e a coleção completa dos tomes. Particularmente eu já fui lá em Antica uma vez na house dele, na frente, e tinha até mesmo mais itens do que esses que eu mencionei. E o interessante é que na verdade o Ship criou uma question de qualquer player poderia pegar o Blessed Shield de graça. Ele deixou o Shield na house, esperando que alguém descobrisse o segredo de como pegar ele. E a resposta era muito simples. Se você criasse qualquer personagem que contesse a palavra Shield Better no nome, você já estava invitado na house, era só entrar e pegar o Shield. Apesar disso, ninguém descobriu, e o Ship decidiu mudar de ideia e acabou vendendo o Shield para um player chamado Carr Chaos. O Carr menciona que ele vendeu no pior mês possível, e acredito que relativamente barato, embora não foi mencionado o preço aqui. E o Carr disse que o Ship precisou vender para pagar umas contas de saúde, algum tratamento, alguma coisa assim. Por isso que ele vendeu rápido. Nessa época, o Shield já estava estimado em 30 mil reais, quando estava na posse do player Ship. Lembra que eu mencionei que o valor não tinha sido divulgado de quanto o Carr tinha pagado? Na época em que o Ship vendeu não só o Blessed Shield, mas outros hares que ele tinha, provavelmente com o mesmo objetivo de pagar contas médicas, no fórum oficial do Tibia.com, o Ship posta dizendo que foi vendido por 4kkk, o mesmo valor que ele vendeu a Magic Longsword. Após a venda, o Shield finalmente chega à posse do player, que realiza seu sonho após todo esse tempo. Carr Chaos finalmente compra o Blessed Shield pelos 4kkk pagos pelo jogo, e é o player que agora é o atual dono do Blessed Shield. O fato é que ele gostou tanto do Shield, que ele nem quis vender de volta para o Ship, e apesar de que já estamos quase em 2021, o dono continua sendo o mesmo. Se você quiser, você pode até mesmo ver o Shield com seu próprio Char. O servidor de Antica, na casa ao sul do DP, Carr tem sua casa, onde deixa a exposição um exemplar do Blessed Shield. Existem muitos rumores e histórias que indicam que existe mais do que um. Nesse vídeo eu não falei sobre isso porque eu não tenho informação consistente e provada de que isso é verdade. Mas essa é a história do Blessed Shield que foi conservado durante 20 anos até o dia de hoje. Uma boa parte de toda essa história, ela foi contada diretamente pelo próprio Carr. Como eu havia dito antes, o SirBadfile conversou com o Carr e ele passou essas informações e concordou em ceder elas para esse vídeo. Nessas mensagens o Carr menciona que sempre foi o sonho dele ter um Blessed Shield. E como durante todo esse tempo ele nunca desistiu. E conta como que foi essa história. Estive em busca desse Shield desde o dia que Lightbringer me mostrou ele no DP de Thais há 20 anos atrás. Sempre estive perto de alcançá-lo, mas ele sempre escapava de mim. Eu perdi e reconstruí minha fortuna tantas vezes durante essa busca e cada vez minha motivação era buscar esse sonho impossível. É fácil guardar dinheiro na RL para comprar uns itens raros e o jogo até incentiva isso. Mas é infinitas vezes mais difícil conseguir do zero sem nenhuma ajuda. Essa foi a prova de que qualquer sonho pode ser alcançado se você se esforçar o suficiente e que até o impossível se torne real. Estou relutante de vender por causa da nossa longa história e como esse testemunho é poderoso para a minha história pessoal e do Carr Chaos. Embora eu tenha conseguido um bom preço pelo escudo, e provavelmente teria pago mais, não era o lucro que eu procuro. Mas pegar esse grande peixe e colocar para o mundo ver. O cheiro do carro novo ainda não passou. Mais uma vez quero agradecer tanto ao Carr como ao SirBadFile por esse vídeo aqui. Porque literalmente ele não seria possível. Eu sempre evito fazer vídeo histórico quando falta muita informação. Esse vídeo aqui não ficou perfeito. Eu fiz da forma mais precisa possível, mas cedo ou tarde sempre aparece uma informação aqui ou ali e acaba mudando tudo. Ele pediu um salve para a guild dele também, Apocalipse de Quintera. Então um salve aí para o Mage Barker, Palaloka e Geastorn. Tipo, é um jogo muito antigo e essas histórias são incríveis. E eu tento, nem que por um pouco, salvar um pedaço dessa história aqui no meu canal. Para que ela seja lembrada por muito tempo. Espero realmente que você tenha gostado. Se puder deixar um comentário aqui embaixo, dando um feedback, vai ajudar muito. Não esqueçam de beber água, que beber água é muito importante. É isso aí. Valeu, valeu, falou e fui. Música 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 Música